Oi, eu sou a Cime e hoje vocês não sabem onde eu estou, eu vou mostrar pra vocês onde nenhum brasileiro já mostrou e é aqui na Banggood, gente! Eu tô aqui com a Adriana, a Adriana fala português e ela veio mostrar a empresa pra mim, então vamos conhecer? Olá! Bom, ali vocês podem ver que o pessoal tá arrumando algumas caixas, algumas coisas assim, porque vai ter um festival Festival meio... não sei como... Pode falar em chinês, não tem problema! Mas vocês podem ver que tem muitas caixas ali porque são presentes pra empresas, referente a esse feriado, é uma comida típica aqui da China E todo mundo vai ganhar, mas ainda não chegou o feriado, então vamos embora Festival do meio do outono Ah, festival de meio de outono, na verdade, eu tinha esquecido sobre esse festival, é super importante aqui na China Bom, antes da gente poder entrar, a gente precisa se registrar ali, ó Eu não sei se eu vou precisar colocar meu nome ou não, se eu... Registrar... Bom, a gente precisa se registrar primeiro É... eu esqueci de fazer isso no começo, então eu vou fazer agora e já volto com vocês Bom, gente, agora que eu estou credenciada eu posso subir, então vamos esperar o elevador Ela falou assim que o prédio, esse prédio inteiro é da Banggood Quantos andares? Ahm... 16? 16? Sim São 16 andares só com funcionários da Banggood Quantos funcionários, mais ou menos, você acha que tem? Hmm... 5 mil, mais ou menos 5 mil Gente, mais ou menos 5 mil funcionários, vocês acreditam nisso? É muita gente pra controlar Gente, eu estou aqui no décimo andar e eu vou falar um pouquinho baixo porque tem muitas pessoas trabalhando Ó, eu vou levantar um pouco a câmera pra vocês verem E tá cheio de mesinha, cheio de gente trabalhando, eu atrapalhando tudo Mas eu vim aqui pra poder ir num... é... no escritório grande pra largar minha mala Porque eu vim com tripé, eu vim com mala, eu vim com gimbal, eu vim com tudo E eu acho que eu vou largar porque senão eu não vou aguentar andar o dia inteiro Gente, esse aqui é um dos escritórios que eles têm É um escritório pequenininho, vocês podem ver que aqui atrás do corredor tem vários escritórios também Mas eles me trouxeram aqui, ó, porque ali no canto as pessoas elas falam todas em russo Aqui nessa segunda fileira eles falam todos em português Então se eu falar com qualquer pessoa aqui eles vão me entender Aqui nessa fileira as pessoas falam todas em espanhol E ali no canto tem pessoas que falam francês, italiano e alemão Gente, é incrível, né? Qualquer língua que você precisar eles têm suporte Gente, esse aqui é um pequeno refeitório desse andar aqui, tá? Vocês podem ver que eles têm a geladeira pra poder colocar as comidas deles Aí tem a água, sempre básico, ó gente Tem água quente, porque chinês gosta de água quente e muito micro-ondas Porque tem muito funcionário aqui, a máquina de café, ó E ali tem algumas salinhas E eu acho que é salinha de anião, porque tem televisão e tudo mais Ela disse que cada andar aqui do prédio tem uma salinha dessas de refeitório E ela falou que ela vai me levar pra outros andares pra me mostrar mais coisa Eu não sei exatamente o que eu vou ver aqui Exatamente o que eu vim fazer O que a gente vai conseguir mostrar pra vocês Mas eu estou super empolgada, gente! Gente, olha só, bem gostoso também É super articiosa Vocês podem ver que aqui, ó, no botãozinho do elevador Não tem a número 4, é 3, 3A e 5 Se vocês não sabem sobre isso, assiste o vídeo Eu vou deixar o card aqui, ó, onde eu expliquei sobre essa superdição E ela é muito forte aqui na Ásia Uau, gente! Olha só onde eu tô! Eu entrei numa sala aqui super grande Vocês podem ver que tem uma mesa enorme aqui, ó Um telão aqui atrás também Porque é uma mesa, uma mesa não, é uma sala de conferência Aqui vai ter a reunião com o pessoal importante E eu aqui me intrometendo em tudo, né, gente? Uma coisa que eu queria falar pra vocês Que eu não sei se vocês sabem ou não Mas vocês podem reparar aqui, ó, desse outro lado Que eles têm bastante produto, ó, da Blitzwolf Essa marca aqui é uma marca parceira Ela não é uma marca da Banggood Mas é uma marca parceira exclusiva da Banggood Então vocês gostam desses produtos Vocês só vão encontrar com eles Aqui tem uma sala também Que as pessoas podem ficar um pouco mais aconchegantes, ó Tem os sofás e tudo mais E eles são bem receptivos Bem receptivos mesmo Eu não vou sentar e conversar nada Porque eu quero mostrar tudo pra vocês Tudo que eu puder me enfiar Portinha que eu puder abrir Portinha que eu puder entrar Eu vou entrar pra mostrar pra vocês Porque eu acho que não é sempre que a gente tem uma oportunidade dessas, né? Mas olha só, super legal Eu vou agora pra outra sala Pra gente ver o que a gente consegue descobrir daqui Gente, eu tô aqui no 16º andar Vocês podem ver que aqui também tem outro refeitório e tudo mais Eu vou entrar ali na salinha, ó Nem falaram que eu posso entrar, mas eu vou dar uma cheia tentadinha Ó, aqui tem mais uma salinha de reunião pra vocês verem Que... É, eu acho que aqui deve ser mais um centro pra explicar as coisas, né? Mas mesmo assim, ó Tem uma salona E ali na frente Tem uma sala que é meio proibidinha, né? Essa aqui é a sala do povo mais importante Ali eu não vou poder me meter, não Aqui, ó General Manager Office Vamos dar uma xeretada em outro lugar Gente, olha só que legal Aqui eles tiram as fotos, ó De todos os sapatos e bolsas e roupas, essas coisas É... Aqui é um dos estúdios Nesse andar eles tem vários outros estúdios Que eles tiram as fotos pra poder fazer os catálogos e tudo mais É... Ela disse pra eu não ficar me metendo muito nas coisas aqui Porque eles estão tirando fotos e estão trabalhando, ó Mas eu vou mostrar rapidinho, tá, gente? Aqui vocês podem ver Que tem um monte de sapatos Que vai entrar tudo como venda É... No site da BMW E aí vocês podem ver, ó Que tudo isso aqui, ó É produto pra eles colocarem pra vender Pra poder fazer... É... Os anúncios, né, gente? E ali, ó Vocês podem ver que os caras estão tirando foto ali Bem... Tô tirando foto ali Bem detalhado, ó E é assim que as coisas funcionam, tá? Eu vou sair daqui rapidinho porque eu tô atrapalhando, pessoal Gente, eu tô cheia de cabo, cheia de coisa aqui pendurada Porque... A minha bateria tá acabando e eu esqueci de trazer É... Mas olha, vocês podem ver que aqui é super bonito Essa é a parte de fora do prédio E a Adriana tá levando a gente pra almoçar Eu não sei exatamente aonde Ela falou que tem um refeitório aqui É... Espero que seja o refeitório da empresa Porque eu adoro ver essas coisas E vamos ver que tipo de comida nós vamos encontrar Eu sou uma pessoa que não come muitas coisas diferentes Mas tem muitas coisas chinesas, né? Que eu gosto muito Então... Vamos encher a nossa pança Ah, e detalhe Eu pedi pra ela trazer a gente Pra vir almoçar um pouquinho mais cedo do que o pessoal Porque ela falou assim Que se a gente esperar até a hora do almoço de todo mundo Vai ficar muito cheio aqui E aí vai ficar ruim pra gente gravar Eu não vou conseguir mostrar a comida pra vocês Vai ficar muito barulho E, gente Vai reparando aqui, ó Maravilhoso, né? Ai, que delícia Olha só que legal Ela falou assim Que aqui, ó Esse pedaço aqui Tá um pouco destruído, né? E tá todo assim Meio caidinho Meio bagunçado Porque eles estão construindo um metrô Então vai ter metrô aqui nessa área daqui a pouco E eu tô quase pra ser atropelada Meu Deus do céu Se eu for atropelada Eu não consigo mais mostrar nada pra vocês E nós estamos chegando no restaurante Não sei exatamente que tipo de comida nós vamos comer É... Mas eu quero mostrar pra vocês, ó Porque é tudo tão diferente do Brasil Gente, eu pensei que era lá no outro restaurante Mas ela falou que não A gente se enganou E é nesse aqui, ó Que nós vamos comer Olha só Uma decoração diferente, olha E... Aqui, ó Ai, gente Tô sentindo o cheirinho gostoso Eu adoro Eu gosto desses negócios Que você pode vir e pegar a sua própria comida Porque aí você escolhe o que você quer Gente, eu acabei demorando um pouco demais fazendo review aqui de alguns produtos Então vou fechar esse vídeo aqui Eu espero que vocês tenham gostado Eu nem falei, ó Eu queria ter mostrado isso aqui pra vocês Que eles têm até televisão da Xiaomi Vocês gostam de Xiaomi Bom dia, quando eu tiver a oportunidade eu mostro pra vocês Mas, gente Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, por favor Deixem o like Compartilhem esse vídeo Não se esqueçam que a Banggood está fazendo aniversário esse mês Então eles estão com várias promoções super boas Se vocês quiserem comprar qualquer coisa Acessa lá Porque eles vão ter celular Vão ter fone de ouvido Cachinho de som Roupa Sapato Tudo que vocês imaginarem Vai estar com promoção Então aproveita Eu também vou deixar aqui na descrição e nos comentários Alguns cupons de desconto pra vocês Então acessa lá E, gente, eu agradeço demais todo mundo aí que está me acompanhando Que assistiu o vídeo até agora Se vocês puderem me ajudar a compartilhar Eu agradeço demais Não se esqueçam de se inscrever no canal Gente, um super beijo Uma ótima semana E eu vejo vocês no próximo vídeo Gente, acabei de sair lá da Banggood Eu peguei um táxi e vim aqui Pra perto da estação de trem Porque eu não moro na mesma cidade que eles Agora eu tenho que voltar pra minha casa Ainda tem mais uma hora e pouco de trem Depois tem mais táxi pra poder chegar em casa Mas foi um dia muito bom Eu gostei demais, gente As duas meninas super simpáticas Adriana e Patrícia Muitíssimo obrigada Eu achei vocês duas um amor de gente Eu espero que a gente possa se encontrar de novo E eu vou correr porque eu não tenho certeza até que horas tem o trem E quando que sair o próximo Então daqui a pouco eu volto com vocês Ou se eu vou ver vocês Tchau, tchau Gente, agora são quase 11 horas E eu finalmente estou voltando Pra minha casa E eu encontrei, ó No caminho Uma Pepsi azul Olha só que legal Gente, eu não mostrei abrindo Porque eu precisava dar a mão pra segurar o celular Mas tá aqui ela, ó Vamos experimentar Tem cheiro de Pepsi Não tem cheiro de outra coisa não Hum, como que eu vou falar pra vocês? Tem gosto de Pepsi também Misturada com alguma coisa que eu não sei Ela aparenta ser um pouco mais doce do que a Pepsi normal E não descobri ainda do que gosto é isso Não sei, gente, não sei Eu sei que tem um pouquinho menos de gás do que a normal também Mas aí eu não sei se é por conta do país Né, isso tem bastante, né Entre países e outros E eu vou tentar ler e descobrir do que que é isso Não é ruim, não É gostosinha Mas eu esperava uma coisa assim Bem diferentona É Pepsi E aí E aí